Olá, eu sou o Gavroche e vim falar um pouco mais sobre o Samsung F250. Este é um celular bem básico, mas que ganha pontos pelo seu visual jovem. Este aqui veio em branco e preto, mas você também pode encontrar o F250 em várias outras cores, como azul, verde, etc. O F250 é um aparelho em formato slide, com cantos arredondados e teclado liso. A navegação pelo menu é feita pelo dial central e pelas duas teclas de opção, o que simplifica bastante a sua operação. Na tampa traseira, fica a lente da câmera de 1.3 megapixel e nas laterais você encontra o controle de volume, além de atalhos para acionar a câmera e o player, assim como as saídas para conexão com o computador e o fone de ouvido. O display tem resolução de 128x160 pixels e apenas 65 mil cores. É fácil notar pelos ícones do menu que este é um celular bem básico. Na verdade, o F250 é o aparelho mais focado em usuários que querem ouvir música, tanto que seu lançamento foi marcado pela criação de uma música especialmente gravada pela Paula Toller, Falcão do Rapa e o DJ Mark. Legal! O player tem uma interface simples e fácil. A saída para o fone de ouvido é padrão 3,5mm, que permite que você use os fones de ouvido da sua preferência. E, quer saber? Se você curte mesmo ouvir música, comprar novos fones pode ser uma opção bem considerada. Curiosamente, o fone que acompanha o produto é bem fraquinho e ainda precisa utilizar a conexão proprietária. A única vantagem disso é que se você quiser pode ouvir música pelas duas saídas e pelo fone Samsung ainda pode atender ligações por este microfone. Como este é um celular focado em um público jovem, o F250 traz quatro joguinhos simples, mas que são suficientes para cumprir sua tarefa de enteter. As fotos são compatíveis com 1.3 megapixel e são melhores quando baixadas para o computador, já que o display do F250 realmente tem uma resolução muito baixa. A tampa traseira tem fecho firme e o acesso ao cartão de memória e ao chip ficam por baixo da bateria, que dura cerca de seis horas de conversação ou uns dois dias se você ficar ouvindo música de vez em quando. Confira mais informações na ficha detalhada de produto aqui do nosso site. F2. F1. 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 Obrigado.